Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Esse recado é um recadinho para os pais e mães e quem compra as coisas nos atacarejos. Eu aqui em São Paulo, essa semana eu fui comprar frango congelado da Seara e lá estava marcando R$11,06. Quando eu comprei outras coisas junto, aí olha o valor que eu paguei, R$22,12. Isso já aconteceu com outros produtos comigo, tá? Inclusive eu gravei, a pessoa me deu dinheiro, eu gravei o som, a pessoa falou. Então, tome cuidado, tá bom pessoal? Se vocês estiverem comprando um produto que ele é um produto que está na promoção e está com desconto, deixe ele sempre por último, porque se você comprar no meio da compra, pode ser que você se engane e você perca dinheiro.